Deputado, agora deputado sócio, logo após deputada Luiziana Lins, Rosângela Gomes, Pastor Eurico, Chico D'Ângelo e Jacob. Seu presidente e nobres colegas, venho aqui fazer meu registro sobre três episódios, dois recentes, conhecidos como catástrofes, uma no Brasil, outra fora, e uma última, que é a rotina, lamentavelmente, nossa no Brasil. A primeira é a minha solidariedade a todos os moradores de Mariana e região pela catástrofe ali ambiental daquela barragem que se estourou e a lama se estendeu por todo o Rio Doce. Mas de maneira muito específica, eu quero ser solidário com os moradores da cidade de Governador Valadares, porque o Rio Doce é a fonte de água que, depois de tratada, ela é transmitida aos munícipes daquela localidade. E lá nós temos um grande amigo, que é o Pastor Flamarion Rolando, da Igreja Quadrangular, que tem feito um trabalho solidário de levar água a milhares de pessoas. E aqui quero registrar, inclusive, nós lá do Rio de Janeiro, através do Pastor Silas Malafaia, usou a sua associação Vitória em Cristo, já enviou duas carretas para ajudar inúmeros cariocas e todo o Brasil tem se mobilizado. Mas eu tenho informações de lá que ainda o problema não foi resolvido. E, pelo menos até domingo, solicitamos a todos que possam ser solidários com o Governador Valadares, enviando água àquele lugar, porque não adianta uma Presidente da República sobrevoar uma área de um desastre e não resolver o problema. O problema lá é que eles precisam de água, não precisam de querosene de helicópteros. Não é isso que resolve o problema do Governador Valadares, que é de água. Por que o Exército não foi chamado para furar poços? Por que não resolveram a problemática e um problema como aquele precisava de uma ação mais enérgica? E aqui eu lamento a atitude de sobrevoos e não resolver o problema. Nós precisamos, como brasileiros, ajudar o Governador Valadares, no mínimo até domingo, com água para aquelas pessoas. Segundo registro, é dizer de que nós vimos na França o que aconteceu. E nós precisamos ficar atentos no Brasil. Eu não tenho preconceito contra a religião de ninguém, mas nós precisamos olhar a história. E ao ver o nosso mundo atual, os países de maioria de confissão islâmica, eles não têm, não coadunam com a democracia, com o sistema democrático. E nós precisamos estar atentos com o que está acontecendo no nosso Brasil. Nós sempre somos e sempre seremos uma nação a abraçar a todos, mas nós precisamos ter critérios para que esta praga do terrorismo não chegue à nossa nação. E por último, seu presidente, eu gostaria de deixar um registro que a maior preocupação neste momento é a saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. É o único Estado que tem nove hospitais federais, mas que os nove hospitais federais não têm servido para contingenciar a problemática. Só para se ter uma ideia, há uma redução na atenção de pacientes, tanto em consulta, internações e emergência, na ordem de acima de 70%. As pessoas foram deixadas de atender. Para concluir, seu presidente, o orçamento de 2010 houve aumento ou se manteve, mas as consultas, o atendimento de emergência, as internações, abaixaram abaixo de 70%. Isso é um sinal de que os hospitais do Rio de Janeiro têm má gestão, têm corrupção. E eu quero pedir aqui o ministro da Saúde, que recém assumiu, que coloque os olhos sobre o Rio de Janeiro, porque a situação da saúde pública no Rio é calamitosa. É mais uma calamidade, é mais um desastre que precisa ser enfrentado com seriedade na política brasileira. Muito obrigado, seu presidente. Muito bem, meu novo deputado, deputado Malcom, meio minuto, e a deputada Luiziane, três minutos. Obrigado, deputado Garguinha, eu sou o Carvalho.